Rio, um soldado do exército ficou ferido no braço durante um confronto com traficantes na madrugada desta quarta-feira na Cidade de Deus, na zona oeste do Rio. Segundo o Comando Militar do Leste CML, o soldado foi ferido de raspão e levado para o Hospital Central do Exército HCE, em Benfica, na zona norte. O militar passa bem e não corre qualquer risco. Os criminosos fugiram. O CML informa que as unidades seguem patrulhando a área. Moradores da comunidade relataram por meio de redes sociais que ouviram um intenso tiroteio, por volta das 22h30 desta terça-feira. Segundo o aplicativo onde tem tiroteio.t.t.rj, a situação teria ocorrido nas localidades do 15, Karate Jardim do Amanhã. Leia nota na íntegra do CML por volta da meia-noite e meia desta noite, durante patrulha das Forças Armadas na Cidade de Deus, criminosos atiraram na direção dos soldados, ferindo um dos soldados de raspão no antebraço. Houve breve confronto, seguido de vasculhamento, tendo os criminosos se evadido, possivelmente infiltrando-se em residências de moradores. O soldado foi evacuado para o Hospital Central do Exército, passa bem, e não corre qualquer risco, nem quanto a integridade funcional do membro atingido. As patrulhas prosseguem regularmente na área.